Eu quero você do lado esquerdo do bem O que igual a você não há E quando você chorar quero ser o seu leitor O que igual a você não há Eu vi você andando na cidade Pidando a fé e paz nas cores da cidade E vi você mostrando amor à vida O que seu sonho é não ter você na vida O que eu penso em você todo dia Você é a minha alegria Meu coração não se deixe encantar Eu quero você do lado esquerdo do bem O que igual a você não há E quando você chorar quero ser o seu leitor O que igual a você não há Perdi três sonhos Perdi três sonhos Perdi três tonos d'água Fiquei gritando através da madruga E apelei até pra simpatia E prometi o meu amor em três dias Porque eu penso em você todo dia Você é a minha alegria Meu coração não se deixe encantar Eu quero você do lado esquerdo do bem O que igual a você não há E quando você chorar quero ser o seu leitor O que igual a você não há Eu quero você do lado esquerdo do bem O que igual a você não há E quando você chorar quero ser o seu leitor O que igual a você não há Eu quero você do lado esquerdo do bem